Aparentemente há um fenômeno novo nessa eleição, que é o surgimento de uma questão religiosa, que teria prejudicado a candidata Dilma Rousseff, especificamente na questão do aborto. E agora, no início do segundo turno da campanha, os meios de comunicação vêm batendo muito nessa tecla. Haveria uma invasão da esfera da política republicana pela religião, por temas religiosos. Como é que o senhor vê isso? Como é que o senhor acha que a sua companheira de partido, a sua candidatura, deve enfrentar esse tipo de questão? Na verdade, é um ressurgimento. Porque na campanha do Lula, de 1989, já ocorreu a utilização, inclusive, da própria questão do aborto. Naquela relação que o Lula teve com a senhora Miriam Cordeiro, que teve uma filha com ela, que é uma filha, inclusive, querida do Lula, tão querida como os demais filhos. Hoje, isso aí foi restaurado por conveniência da centro-direita e da direita tradicional. Porque era o único elemento que eles tinham para trazer, que tem uma certa influência no imaginário popular, trazer para a esfera da política, para se contrapor, nesses mesmos setores da sociedade, ao grande prestígio do governo Lula e, consequentemente, da sua candidata, obvido com as políticas sociais. Hoje, nós temos um conjunto de religiões aqui no Brasil, religiões importantes, inclusive, com grande apelo popular e que, inclusive, são elementos de coesão social numa sociedade fragmentada como a nossa, mas que recebe esses efeitos da política. Então, a parte desses setores que foi seduzida por esta visão não republicana, que realmente ocorreu, ela não é mais significativa do que a parte que não foi seduzida. E, na verdade, esse é o fenômeno novo. Não o fato de isso ter sido utilizado novamente. Nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul uma experiência interessante. Eu tive diálogo durante todo esse período com todas as confissões e religiões do Estado e sempre coloquei a minha postura republicana e a minha visão de Estado laico. E foi aceita. E aqui, esta questão não teve influência. Tanto é verdade que a Dilma ganhou, aqui no Rio Grande do Sul, a eleição no primeiro turno. E o Lula, na sua segunda eleição, ele perdeu no primeiro e no segundo. Então, é muito importante também a forma com que se combate esse tipo de preconceito e uma observação adequada de qual território isso aí efetivamente está tendo efeito. Isto não está desligado, eu quero dizer também, de outras questões. Nós tivemos, por parte da ampla maioria da mídia, que acolhe as teses fundamentais da direita, que não gosta do governo Lula, que não gosta do PT, que não gosta da esquerda e que faz campanha permanente contra nós, não é toda a mídia, mas a maior parte da grande mídia, nós tivemos outros fatos. Nós tivemos a questão da violação dos dados cadastrados de imposto e renda, nós tivemos a questão relacionada com a irenice, e nós tivemos um mar de calúnias preparadas contra a Dilma na internet relacionadas à sua vida política na época da resistência ao regime militar e à sua vida pessoal. Então, esta questão do aborto, ela entrou como um elemento destabilizador de um forte processo, estrategicamente coordenado por dentro da mídia, por aqueles que apoiam a candidatura dos SR, que representam as visões, vamos dizer assim, pré-republicanas dentro do processo político nacional. E como enfrentar isso? Qual é a resposta que pode ser dada nisso em uma campanha de três semanas, como vai ser, que vai ocorrer agora? Eu acho que deve ser respeitada a partir de uma visão republicana e laica e universalista a respeito ao assunto. Dizer que essas questões são questões de foro íntimo, a pessoa que vai representar o Estado e vai representar o governo deve dizer, em primeiro lugar, a sua opinião pessoal. Olha, sou contra o aborto, como método de contraconcepção, e acho que essa é uma questão de saúde pública. Sem interferir, sem querer ofender o nível de consciência média desses setores, que, em última análise, entendem que a mera realização de um aborto, seja em que circunstância for, é um assassinato. Eu, por exemplo, sou contra o aborto, como método anticonceptivo. Eu acho que é necessário que o Estado desenvolva políticas que estimulem as pessoas a não fazer aborto e que proteja a projeção de uma vida. Eu acho que isso que é correto, isso é uma convicção laica que eu tenho, que parte de uma visão humanista que eu tenho da organização da sociedade, e dos direitos individuais. Outra coisa é você visualizar a questão do aborto, como a questão do feto sem cérebro, como a pessoa que engravida a partir de um estupro. Aí você tem que respeitar também o sentimento daquele indivíduo para tratar dessa questão. E eu acho que, na verdade, o que houve foi uma deformação das opiniões da Dilma, colocando ela como se ela fosse uma pessoa que defendesse o aborto com método anticonceptivo, que tem muito pouca gente no país que é.